Fala bacharais do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Gameplay. Hoje com o GP do Japão, finalmente aí voltando a um circuito raiz. Hoje duas pistas horríveis ali, Singapur e Rússia, duas corridas horríveis também. Circuito raiz, mas não é um circuito assim tão fácil de pilotar, mas vamos lá, vamos para a classificação aí, vamos ver o que dá. Espero que seja melhor do que as duas etapas anteriores. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Décimo sétimo lugar. Que beleza. Legendas Pedro Negri Continua em função, vamos tirar pelo frente dessa primeira volta. Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Décimo sétimo Não, não fala que está com problema não, pelo amor de Deus, problema não, não estraga Não fala minha corrida não, pelo amor de Deus, não vem falar em problema não, bicho Pô, motor Honda, já fiquei do Japão, você vai me dar uma dessa? Pô, já chavou com o Alonso, chamando de motor de GP2, né? Cuidado para não sair da pista aqui, porque a gente vai tomar atenção, né? Porra, esse negócio de limite de pista também, né? Queira chata, tá louco Parece que o nosso armazenamento de energia está ficando desgastado Quanto mais carga é o mais, mais rápido a capacidade de melhorar Quanto mais carga é o mais, mais rápido a capacidade de melhorar Quanto mais carga é o mais, mais rápido a capacidade de melhorar Quanto mais carga é o mais, mais rápido a capacidade de melhorar Quanto mais carga é o mais, mais rápido a capacidade de melhorar Quanto mais carga é o mais rápido a capacidade de melhorar Quanto mais carga é o mais rápido a capacidade de melhorar Quanto mais carga é o mais rápido a capacidade de melhorar Quanto mais carga é o mais rápido a capacidade de melhorar Quanto mais carga é o mais rápido a capacidade de melhorar Quanto mais carga é o mais rápido a capacidade de melhorar Quanto mais carga é o mais rápido a capacidade de melhorar Vamos lá. 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 Vamos lá.